A melhor lista para a IboPlayer. Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar pra você a melhor lista para você usar no IboPlayer. Eu testei, gente, muitas listas nesse aplicativo da IboPlayer e eu tava assim como você, pesquisando uma lista, né, que fosse boa de verdade, que não ficasse travando. Até que eu encontrei uma lista boa, na verdade a melhor, tá, pra gente usar no IboPlayer. E galera, realmente é uma lista boa, ainda tem um valor assim super acessível, eu sei o que é ter uma lista ruim que só trava. Teve uma também que eu cheguei a usar, onde eu tava pagando assim, um valor absurdo, ela nunca era atualizada, eu não tinha suporte, eu não conseguia assistir nada. E hoje em dia é bem difícil, né, a gente encontrar boas listas, com bons serviços, que libere um conteúdo de qualidade, né, que a gente possa pagar em um valor acessível. E essa é a melhor lista do mercado. Pra quem aí busca um conteúdo de qualidade, pagando valor acessível, eu tô usando essa lista há um bom tempo já. Até hoje eu não tive nenhum problema com ela. Me surpreendeu a qualidade, né, do conteúdo que tem nela, tem muito conteúdo bom. Inclusive, gente, pra mim não me esquecer, tá, eu deixei aqui abaixo na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado, o site oficial, onde eu comprei a minha lista, tá. É o site original dessa lista, e lá a gente compra com segurança, garantia. Então, como eu falei pra vocês, eu uso ela no Iboplayer, e essa lista, ela possui uma diversidade imensa de conteúdos. Tem animes, séries, filmes, doramas e reality shows, tem todos os conteúdos que tem nessas grandes empresas do mercado. Tem muito conteúdo nela, canais abertos, canais fechados, e nesses canais você encontra conteúdos variados, de qualidade, ela não trava, tá. Eu assisto muito nela, eu assisto de tudo. O meu marido, ele assiste muito jogo ao vivo, basquete, essas coisas que os homens gostam, né. E os meus filhos assistem um desenho deles preferidos. E nas antigas listas que a gente usava, a gente sempre tinha problemas, porque travava tudo, não era atualizada, parava de funcionar do nada. E a gente ficava assim a assistir. Então, eu tô gostando muito dessa lista. É até por isso que eu tô recomendando ela aqui pra vocês, né, porque realmente ela é boa mesmo, valeu muito a pena pra mim. Eu posso falar aqui pra vocês que foi o melhor investimento que eu fiz aqui pra minha casa. Eu deixei o link do site dela aqui embaixo do vídeo. Eu recomendo você comprar só no site dela, tá, que eu tô aqui passando pra vocês. Porque, gente, tem muitos sites falsos dessa lista. E nesses sites falsos, eles podem até clonar seus dados e você só vai perder seu dinheiro. Então, assim, o site onde eu comprei a minha lista tem segurança, temos garantia, porque é o site original, tá, galera? Então, tá dado o aviso aí pra vocês. Não clica em qualquer anúncio, em qualquer vídeo por aí. Muito cuidado. Pra vocês não terem nenhuma dor de cabeça e nem perderem o seu dinheiro. Pessoal, então é isso. Eu só queria mesmo compartilhar com vocês a minha experiência com essa lista no meu eboplayer. Aliás, a experiência foi muito positiva. Realmente vale a pena. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tchau! Tchau! Tchau!